Quantos filhos Dom Pedro I e Dona Leopoldina tiveram? Ao todo, Dona Leopoldina engravidou oito vezes, mas sofreu dois abortos e apenas quatro filhos chegaram à idade adulta. A primogênita princesa Maria da Glória, futura rainha Maria II de Portugal, nasceu em 4 de abril de 1819. Viveu 34 anos. Quando Dona Maria da Glória nasceu, Dom Pedro I não ficou chateado por ser uma menina, muito pelo contrário. Há relatos que o imperador andava com a herdeira em seus braços, apresentando-a a todos com maior alegria. O segundo, Príncipe Miguel de Bragança, criança que Dona Leopoldina perdeu em 26 de abril de 1820. Na verdade, a história dessa criança é um mistério, pois existem muitas divergências sobre as datas. Algumas fontes afirmam que no final de novembro de 1819, Leopoldina sofreu o que em primeiro momento foi considerado um aborto. Em carta, escreveu a sua irmã Maria Luisa, imperatriz da França. Depois de dois meses jogando estar grávida, expeliu uma porção de imundice, a ponto de o parteiro daqui me dizer que tive sorte. Em outra carta, essa direcionada a sua tia materna Maria Amélia de Orléans, Leopoldina explicou. Estava muito fraca devido a um aborto que tive há 15 dias. Na verdade, algumas fontes afirmam que não foi possível identificar o sexo do feto e que o nome não tinha sido escolhido ainda. O terceiro, Príncipe João Carlos de Bragança, nasceu em 6 de março de 1821, falecido aos 11 meses de vida. Se você quiser saber o que levou à morte do jovem Príncipe João Carlos, basta clicar no card que está passando agora na tela. A quarta, Princesa Januária de Bragança, nasceu em 11 de março de 1822, viveu 79 anos, futura condessa de Áquila. A quinta, Princesa Paula Mariana de Bragança, nasceu em 17 de fevereiro de 1823, viveu apenas 9 anos. A princesinha tinha uma saúde extremamente frágil, ficava doente constantemente e acabou falecendo em 1833. A sexta, Princesa Francisca de Bragança, nasceu em 2 de agosto de 1824, viveu 73 anos, futura princesa de Joinville. O sétimo, Príncipe Pedro de Alcântara, futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II, nasceu em 2 de de dezembro de 1825 e viveu 66 anos. Em meados de outubro de 1826, Dona Leopoldina engravidou novamente. Porém, a imperatriz que já estava doente, sofreu uma infecção uterina ou puerperal e acabou abortando um feto masculino em 2 de dezembro de 1826. O doutor Vicente Navarro de Andrade, barão de Nyomerim, médico luso-brasileiro, relatou sobre o dia 2 de dezembro. Pela volta de uma hora, manifestaram-se os sinais de uma contração de útero e começou o trabalho de um parto prematuro, rompendo as águas com pouca demora e realizando-se pelas 2 horas o aparecimento de um feto do sexo masculino, que mostrava ter de 2,5 a 3 meses. Pareceu, pela inspeção, que a cessação de sua vida era muito recente, preparada talvez pelo efeito do crescimento febril e desordem extraordinária do sistema nervoso, havidos no dia 30 de novembro. Nove dias após o aborto, Dona Leopoldina faleceu. Se você quiser saber como a nossa primeira Imperatriz faleceu, assista ao vídeo O Maior Funeral do Brasil – A Morte da Imperatriz Leopoldina. Basta clicar no card que está passando agora na tela. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!